deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, ontem, dia 5 de dezembro, nós vimos mais um episódio da ditadura do judiciário. Essa ditadura que vem se arrastando desde 2020, com todos aqueles inquéritos ilegais, inconstitucionais, prisões de deputados, censura de deputados. Ontem, mais dois deputados sofreram a censura por parte de Alexandre Moraes, deputado Cabo Júnior Amaral, e a deputada Bia Kicis, a primeira mulher a presidir a CCJ, uma deputada atuante, e que foi censurada nas suas redes sociais ontem pelo ministro Alexandre Moraes. E sabe qual foi o motivo? Ninguém sabe. Ninguém sabe quais foram os motivos que levaram à censura desses deputados, assim como os 10. Já somam 10 deputados censurados pelo TSE barra STF. E ninguém sabe também qual é o critério para a escolha dos deputados censurados. Parece que ele faz unidunité, escolhe aleatoriamente para mandar recado. Eu quero dizer para o ministro Alexandre Moraes, para a Suprema Corte, se eles querem mandar recado, nós não vamos nos acorvadar, não vamos recuar, não vamos nos ajoelhar a esse poder que acha que pode subjulgar a população e os demais poderes. Nós já temos agora um grupo de parlamentares suprapartidário de outros partidos que não aceitam essa ditadura que vem sendo emplacada por Alexandre de Moraes e outros ministros, querendo intimidar esse parlamento, querendo intimidar a população. Não aceitamos esse vilipêndio da democracia e da república que vem acontecendo por um poder que na literalidade da Constituição nem é um poder. Porque o parágrafo único do artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo que é representado por representantes eleitos, que o exerce através de representantes eleitos. Eu digo para vocês, Alexandre de Moraes vem cometendo reiteradamente abuso de poder e diversos crimes de responsabilidade e crimes comuns. Ele fere o artigo 53 da Constituição quando ele censura as redes sociais, porque o artigo 53 capte diz que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Ele fere também o artigo 220 da Constituição que fala sobre a manifestação de pensamento. Fere também o parágrafo 2º do mesmo artigo que fala que na Constituição, no Brasil, é proibido censura prévia. Eu acho que chegou o momento da Câmara dos Deputados, do presidente Artulira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de ter uma postura firme, contundente, séria contra esse avanço do totalitarismo que vem acontecendo no Brasil. Não vamos recuar, não vamos nos intimidar. E eu digo para os parlamentares de esquerda que estão sendo beneficiados com essa ditadura, se regozijando com a censura de deputados simplesmente por serem conservadores, serem de direita, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vocês também sofrerão essa mão de ferro, essa mão de chumbo, de xandão. Mas nós não vamos nos intimidar. É o momento de dizer não para essa ditadura.